Uhul! E aí, galera! Vocês viram aí? Mostrei pra vocês o vídeo novo aí no canal, hein? É nóis! Dá um like aí e... Comenta se quiser também. E aí? Então é o seguinte, eu fui no mall e mostrei pra vocês. Fui no mall e mostrei pra vocês como estão as coisas aqui. Agora tá voltando pra casa. Olha o sol como é que tá lindo, cara. Só que aqui tá frio. Muito frio, cara. Bom, então é igual eu estava falando pra vocês. Teve lockdown? Teve. Mas você viu? As coisas aqui, todo mundo andando de máscara. Ninguém tá sendo proibido. Não sei como é que tá aí no Brasil. Mas que eu vejo aí... Esse negócio de neguinho pôr no Facebook aí. Enfermeiro. Pessoas gravando enfermeiro. Fingindo que tá dando a vacina. Só enfiar a agulha. Fura o braço do cara à toa. Ou da senhora à toa. Que seja. O governo pediu dinheiro pra fazer essa palhaçada? Só furar o braço dos outros e falar que deu a vacina? Acorda, gente. Pelo amor de Deus. Bom, enfim. E a vida continua. Tamo aí, ó. Bora pra casa. Avisando que vai ter o... O pessoal vai trabalhar na rodovia. Avisando que o pessoal vai trabalhar na rodovia. E agora vai ter um trânsito aqui na frente. Quer ver? Valeu, Lá. Bom, galera. É isso aí. Fica com Deus até mais. Fui.